Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Fabrício Mendes aqui do canal Tomada de Força Você que não é inscrito, se inscreva, muito obrigado aos inscritos, tá? Que tem assistido os vídeos, tem comentado aí, tem tirado as dúvidas Eu tenho tirado as dúvidas também com muitos inscritos E é isso aí, é assim que a gente constrói uma boa parceria, tá? Pessoal, o tempo virou aqui, quem me acompanhou aí nos meus últimos vídeos Viu que tava fazendo com o sol danado e hoje o tempo virou Vou mostrar aqui pra vocês Tá, então isso aqui é novidade na Caatinga Então, já que o tempo virou, o tempo deu uma esfriada boa É hora de sulfato de amônio, tá? Tô aqui com 20 sacos de sulfato de amônio Já que eu tô saindo do inverno Onde o capim secou bastante Aí eu comprei um sulfato, eu não fiz análise de solo dessa vez Mas eu comprei um sulfato, o capim tá recém cortado Até certo meio aqui é Tifton De lá, lá pra cima E onde tem aquela loninha azul foi o que eu cortei ontem Tá, que é o capim, o capim sujo que eu mostrei no vídeo da irrigação 12x12 Então, como o capim aqui tá saindo agora Eu vou aplicar um saco de sulfato de amônio pra cada rua dessa Tá, então vai ser mais ou menos essa base aí Cada rua dessa tem 12x60 Então, vou aplicar um saco de sulfato de amônio pra cada rua dessa Até lá em cima Então, tô com 20 sacos aqui pra aplicar Lá em cima, depois da casa, tem um capim Que eu fiz um vídeo mostrando a grama estrela Tá, lá em cima Vou deixar o card aí pra que você veja E eu vou fazer umas tomadas mais tarde Pra que vocês vejam o que o sulfato de amônio fez Nesse capim Então, eu gosto muito do sulfato de amônio Prefiro o sulfato de amônio do que a ureia É, porque o sulfato já tem um enxofre que ajuda bastante o capim também, né Então, é isso aí, pessoal Hoje eu vou de sulfato de amônio Aproveitar que tá fazendo esse tempinho, ó Isso aqui é maravilhoso O capim ali tá coberto Pra enfardar E é isso aí Muito obrigado você que assistiu até aqui Qualquer dúvida, comenta Tá Não esquece de se inscrever, curtir, que ajuda demais Tá certo Então, um grande abraço e até a próxima Valeu Tchau Tchau